Falando na Secretaria do Meio Ambiente, nesta semana a Secretaria está com várias ações devido ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, uma programação extensa está sendo programada para três lagoas. Já já vamos falar sobre isso, mas antes eu converso com o Luiz Eduardo, ele que é do setor de educação ambiental. Por que esse tema é tão importante, ainda mais que estamos vivendo algumas consequências de interpéries do tempo, é falado e as pessoas precisam ter essa conscientização? Exatamente, obrigado pelo espaço para a gente divulgar. Então, mais do que nunca, a gente está vivendo um tempo em que o meio ambiente tem nos mostrado o quão importante a gente cuidar dele. Em Três Lagoas a gente tem Três Lagoas, que é parte do meio ambiente, a gente tem foco de queimada diárias durante a época de seca, a gente tem muito problema também com resíduos nas casas. Então, a nossa temática de meio ambiente é tudo que envolve o ser humano e o ambiente natural. Então, a gente tem várias questões que a gente precisa levar à educação, a gente precisa levar à conscientização, o que é realmente muito importante. Então, essa semana em específico, que é a Semana do Meio Ambiente, é uma semana muito importante, é uma semana muito icônica para a Secretaria e por isso que a gente resolve sempre fazer um grande evento. Agora, você falou de um ponto que chama atenção, que nós estamos vivendo um período de estiagem, queimadas. Um outro problema é que são os resíduos que sejam jogados de forma errada. Vem a chuva, acaba também alagando. A população precisa se conscientizar que ela faz parte de todo esse ambiente. Exatamente. Aqui, a gente tem que entender que a Prefeitura não é que vai resolver tudo. Nós somos uma sociedade e nós, a Secretaria, a gente trabalha junto para tentar ajudar a população. Então, por exemplo, a gente fez uma dinâmica com o pessoal do Dom Aquino e ainda tem a cultura de vamos resolver o lixo queimando. Aí eu falei, não, gente, isso não é uma solução, tudo mais. Então, a gente tem que levar esse conhecimento porque é cultural. Não é que a pessoa se faça com maldade, é uma questão de gerações e gerações que resolveram dessa forma. O lixo, por exemplo, se não está na nossa vista, está resolvido. Então, é assim que o pessoal lida muitas vezes e a gente tem que desmistificar isso. O que está sendo programado para essa semana? Não, perfeito. Essa semana a gente recheou a semana toda. De segunda a quinta, a gente já tem uma programação fechada com parceiros já dedicados a ações específicas. Mas na sexta-feira, que eu queria convidar todo mundo, sexta-feira na Lagoa Maior, do lado do ginásio, a gente vai ter uma feira do meio ambiente, a gente vai ter várias tendas falando de diversos temas. Vai ser o pessoal da UFMS falando sobre biodiversidade, o pessoal do Easy Biomassa trazendo também informações sobre materiais de biomassa, o pessoal da Suzano vai participar com a gente também. Então, a gente tem diferentes vertentes trazendo várias informações. O pessoal da saúde vai falar, por exemplo, da parte de endemias. Então, a gente vai falar sobre dengue, que está sendo um problema muito grande esse ano. Então, a gente tentou pegar o máximo de vertente possível sobre meio ambiente para trazer não só para criança e adolescente, que a gente convidou às escolas, mas para todo mundo que estiver assistindo e todo mundo que tiver interesse. Porque é um evento aberto mesmo e convidativo para todo mundo. Para reforçar, então, a partir de que horas e o local? Perfeito. É das oito e meia às duas e meia da tarde, no local, vai ser na Lagoa Maior, do lado do ginásio ali. Vocês vão ver tendas, não tem como errar, são grandes tendas brancas lá, das oito e meia às duas e meia. Tá certo, Luiz. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, Ana. Chamar a atenção da população, da conscientização, principalmente neste período que nós estamos vivendo, tragédias no Rio Grande do Sul. É o meio ambiente chamando a atenção. Estamos no período de estiagem, as pessoas precisam se quantizar essa questão da queima do lixo, principalmente dar o local correto desse descarte. Volto aos estúdios.